Olá pessoal, mais uma semana de más notícias, infelizmente, aqui em Brasília. Sem dúvida nenhuma, a principal delas é o aumento da gasolina e do óleo diesel neste fim de semana. É um absurdo e nós temos denunciado isso há muito tempo. Não será reduzido o ICMS dos produtos que os combustíveis irão baixar. É mudando a política de preços da Petrobras, cujo maior mandatário é o presidente da República, que é Jair Bolsonaro. Portanto, esse aumento de mais de 14% do diesel, 5% de gasolina anunciado, é de única e pura responsabilidade de Bolsonaro. E ele tem que responder por isso. Afinal de contas, a população não aguenta mais pagar tão caro pelo combustível e pelo gás de cozinha. Outra coisa importante para destacar é o anúncio do aumento dos planos de saúde. É imoral o aumento de 15,5% nos planos de saúde. No momento em que a população está desempregada, que o salário médio brasileiro é um dos mais baixos que nós temos, que as empresas não conseguem aumentar sua produção, o governo federal permitir aumentar o plano de saúde em 15,5% é condenar aqueles que ainda podem pagar o plano de saúde a abandonar seu plano e ir procurar uma outra alternativa de saúde. E é importante ressaltar que, durante a pandemia, as pessoas deixaram de procurar a saúde, os planos de saúde, porque não podiam nem queriam ser dentro de casa. Ora, esse tempo todo que os planos de saúde deixaram de atender, eles tiveram uma ótima margem de lucro. Portanto, não teria por que, nesse momento, concordar no aumento desse tamanho. 15,5% é muito alto e é um desrespeito à população brasileira. E, por fim, a posição do Supremo Tribunal Federal sobre o rol taxativo. Aquelas doenças que são raras, muito caras, e o Supremo Tribunal Federal deu ganho aos planos de saúde, que os planos de saúde não são obrigados a atender essas pessoas com doenças raras, e muito menos a comprar os remédios que eles precisam. São remédios que custam muito caro e que o simples cidadão brasileiro não pode pagar esse remédio. E agora, com essa decisão do Supremo, o que vai acontecer? O pai e a mãe que não conseguem comprar o remédio vai deixar seus filhos morrerem? É mais uma injustiça. Por isso, infelizmente, embora eu goste sempre de trazer boas notícias à população brasileira, em especial do nosso querido Estado do Paraná, essas três notícias nos entristecem muito e aumentam ainda mais a responsabilidade do Bolsonaro pelas dificuldades que passamos em nosso país nos dias de hoje. Um grande abraço.